Meus amigos e minhas amigas do Tocantins, nesta quinta-feira, a partir das 14 horas, na ATM, Associação Tocantinense de Municípios, será realizada a nossa convenção, a Convenção Democrática do Time do Presidente Lula, onde serão homologadas as candidaturas do seu amigo Célio Moura, do nosso governador Paulo Mourão e de todos os candidatos e candidatas a deputados estaduais e deputados federais, do PT, do PCdoB e do PV. Você é minha convidada, você é meu convidado. Vamos participar desta festa democrática. O Tocantins tem solução. Nosso governador é Paulo Mourão. Conto com a sua presença. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto